Um desfile de belezuras peludas. São mais que animais domésticos, são da família. Recebem amor, cuidados e também muitos mimos. Não tem como não se envolver. Eles te amam genuinamente. E você só retribui, entendeu? O Brasil tem a segunda maior população de cães e gatos do mundo. Somando outras espécies, são 132 milhões de pets, segundo o IBGE. E para cuidar bem da turminha, os donos não economizam esforços. São cinco cachorros. Os gastos são altos, não tem jeito. A gente gasta com ração, com comida, com a vestimenta deles, com banho, tosa, veterinário também. A gente não mede esforços, nem financeiro, nem nada, para deixar eles sempre bem. Mas eu sei que a Jujuba está dando retorno, né? Que história é essa? Já, já está dando retorno. Ela está trabalhando como modelo. Então, algumas coisas, algum petisco, ela já consegue pagar sozinha. De olho nos donos e seus pets, essa feira realizada em São Paulo apresenta todos os anos muitas novidades. Mas o que isso tem a ver com o agronegócio? É que entre todos os produtos e serviços oferecidos para os animais de pequeno porte, a alimentação foi o item que registrou o maior crescimento, dos 20 bilhões de reais, que a indústria de produtos animais movimentou, 68% foram com a alimentação, que é vendida inclusive para o exterior. O Brasil produziu 2 milhões e 660 mil toneladas de ração, petiscos, biscoitos, todos com registro do Ministério da Agricultura. Hoje aqui, por exemplo, a gente tem duas linhas diferentes, com propostas diferentes, mas as duas com ingredientes nobres, a maioria dos produtos com carne de verdade, incluem carne de verdade, frutas, cereais integrais, vegetais. Então, tem uma composição de alimentos, de nutrientes, o que é necessário, dos grupos de ingredientes que são necessários para o pet, que são super estudadas aqui. A gente desenvolve, é como se fosse um desenvolvimento para a comida humana mesmo. Para manter esse mercado aquecido, as empresas investem não só em novidades, mas principalmente na qualidade da alimentação. E buscam no agronegócio uma lista extensa de matérias-primas. Esses snacks, por exemplo, levam na composição farinha de salmão, esse aqui fibra de ervilha, tem batata doce e óleos de soja e também canola. No caso da ração, especificamente, a gente não tem tanto parâmetro zootécnico como nos animais de produção. O parâmetro aqui é um pouco mais subjetivo, que é saúde do animal, saúde da pelagem, qualidade fecal. São basicamente esses parâmetros. Quanto à criatividade, em forma de coxinha, de pizza e com cheiro parecido. Essa linha foi desenvolvida pela empresa de Gustavo, doutor em nutrição animal. Entrou na faculdade de zootecnia pensando nos grandes animais, mas foram os pequenos que fizeram os planos e os negócios crescerem e vão continuar crescendo. Eu costumo dizer que eu acho que o mercado ainda é retraído. Apesar de ser o segundo mercado do mundo, em relação ao número de animais que a gente tem, o mercado vai crescer muito ainda, mesmo em épocas de crise. E tem mais um pouco de agro também nos ingredientes naturais, nos óleos essenciais da linha de higiene e beleza. É chique para cachorro. O consumidor está muito exigente. Já não é mais o cachorrinho que dorme fora de casa, o gatinho. É o animal que dorme na cama com o proprietário, que fica no sofá o dia inteiro. Então, tem que ter um animalzinho bem tratado, bem perfumado e com uma pelagem bonita. O consumidor está disposto a dar o melhor para o seu animal de estimação. Então, é um nicho de mercado muito promissor. O faturamento do mercado pet brasileiro é o terceiro maior do mundo, atrás dos Estados Unidos, que movimenta 41% no mercado global, do Reino Unido e coladinho com a Alemanha. Mesmo em tempo de economia canhada, muita gente está investindo nos queridinhos das famílias. Desde a funcionária pública aposentada. E nada de ficar parada. Está comprando o estoque do seu novo negócio, um pet shop, no interior do Rio Grande do Norte. Na cidade, a demanda está muito grande, o pessoal está indo para Natal. Vai a 100 quilômetros para poder fazer uma tosa no cachorro. E aí, achei, como é a minha cidade, que eu sou de lá, achei melhor investir lá, por enquanto. E o pessoal lá de São José? São José do Campestre, no Rio Grande do Norte. Não precisa viajar mais para dar uma tosa. Não vai precisar mais viajar para dar uma tosa. Vai ter no Pet Shopping Campestre. Pet Center Campestre. Da Deise e Danilo Matias, que é o veterinário. Sucesso no negócio. Obrigada.